Fala galera, tudo bom? Bom, vai ser meu último vídeo em 2023 E eu comprei esse evento Pra... De Natal, pra mim, um local Todo ano tem o Astralumina Eles trocam de parque, de local Quase todos os anos E esse ano foi num parque muito legal Porque eu vou voltar Tem outro tipo de atração que você vai amar As crianças vão amar Mas, curte aí A gente já tá indo ver se a gente vai jantar A gente vai achar um panera A gente tá com vontade de uma sopa Tá bom? Escreve aí o que vocês gostaram Qual foi a melhor parte E não conhece o canal? Se inscreve no canal Vem passear aqui comigo com Los Angeles Por Califórnia E de vez em quando com alguns outros lugares Beijo Um ótimo 2024 pra todos nós E de vez em quando com dois Nos melhores Moimbra Com base Belém Feito Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém. 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 Amém.